Um carro ficou parado na garagem durante 20 anos, isso mesmo, são 20 anos adormecido. Mas tem uma empresa que ressuscitou e acordou esse automóvel que a gente vai falar hoje. Hoje eu converso com o senhor Finardi, da empresa Autoestile, que tem a oportunidade de ressuscitar, podemos dizer assim, senhor Finardi, um automóvel de 20 anos. Esse carro ficou na garagem guardado 20 anos, e o rapaz ganhou esse carro de presente do pai dele, depois de 20 anos. E foi uma dificuldade imensa para fazer esse carro andar, teve que trocar os pneus dianteiros dele, estava totalmente deteriorado, rachado os pneus. A questão de segurança, teve que trocar o pneu, tirar o combustível do tanque dele, nem podre estava, o combustível não estava nem cheirando gasolina mais. Trocamos o combustível dele, filtro de combustível, e limpamos o produto do alto plástico dentro do carburador, e nem removemos o carburador dele. Depois de 20 anos, ele funcionou normalmente, como vocês podem ver. Nossa gente, esse carro ficou bonito, é um chevette, muito bonito, totalmente original, né seu Finardi? Por dentro e por fora, original, foi uma herança, e o seu Finardi está tendo a oportunidade de fazer esse carro funcionar depois de 20 anos. Isso é um privilégio, né? A gente gosta de carro, você sente que nem você estivesse dando vida de novo a uma pessoa que ficou adormecida na cápsula do tempo, né? Exatamente. E a alegria da família, quando viu o carro funcionando perfeitamente, como é que foi? É, o dono do carro está mais contente que uma criança que ganhou doce, né? Seu Finardi, o senhor já deu uma voltinha, o carro está funcionando, está em perfeito estado? Está em perfeito estado. Nós trocamos o óleo do câmbio dele, trocamos o teflon no câmbio, que está um pouco justo, o câmbio devido ao tempo que ficou parado. Agora a gente vai ter que trocar o de freio, o aditivo de radiador, as coisas mais importantes, que danificam devido ao tempo mesmo, né? Quando o senhor encontrou o carro parado na garagem, qual foi a sua primeira impressão? Ele estava sujo, estava limpo, ele funcionava o motor? Como é que estava o estado do automóvel? É, estava bem empoeirado, como ainda está, né? Fizemos uma limpeza por cima dele para poder ir para andar, ainda estava bem empoeirado. Ainda falta agora dar uma limpeza nele, higienização, polir o carro e trocar parte de fluido, de freio, as coisas, ver cilindro. Agora começam a aparecer os problemas, né? O pneu teve que trocar imediatamente, dois, todo ressecado. Os traseiros vão ter que trocar também, que está todo rachado, como vocês podem ver na imagem. Durante quanto tempo esse carro vai ficar aqui na oficina mecânica para arrumar, para ficar perfeito? Ah, não pode ficar mais que três dias que o dono dele está apavorado, né? O divertimento dele é ter esse carro. Eu gosto de ter uma coisa que ele herdou do pai dele. Então é questão de um prazer da pessoa ter um carro desse, nessa idade. Quer dizer, tem outros carros mais novos, mas com certeza tem que andar no Chevette. Gente, que bacana, né? Foram 20 anos um carro parado, esse Chevette, que está todo original, bonito, por fora, por dentro. E o seu Finardi está dando, assim, um acabamento para deixar ele, em três dias, perfeito para andar novamente. Durante 20 anos ele ficou parado, aconteceu tanta coisa no mundo, mas agora ele também vai ver muita coisa esse carrinho, né, seu Finardi? Vai, é uma pessoa que gosta de carro antigo. É prazeroso dirigir um carro desse. Você vê, um carro bom é carro bom, né? Com um Chevette com 20 anos parado. Se fosse um carro novo, hoje, acho que não chegaria nessa idade. Pegar um carro zero hoje, acho que não aguenta ficar 20 anos parado. Infelizmente, hoje, a gente não vai poder dar uma voltinha no carro, porque ele está parado aqui na oficina para ficar perfeito. Mas, numa outra ocasião, numa outra reportagem, eu prometo para você que está em casa, que a gente vai dar uma voltinha para ver se realmente esse carro ficou bonito, né, seu Finardi? É isso aí. Daqui três dias, vamos andar com ele. Maravilha. Bom, seu Finardi, muito obrigada. Sucesso aí no seu tratamento nesse automóvel, que parece até, gente, que ele está tomando um soro. Interessante, né? Às vezes o carro é um paciente e você é o doutor do automóvel, não é mesmo, seu Finardi? Tem que cuidar dele. O automóvel é para descarbonizar as válvulas dele, porque sempre cria resíduo nas válvulas. Agora, vamos fazer o tratamento dele, dar o sorinho para ele, para ele ficar redondinho. Que maravilha. Para você que nos acompanha, não saia daí. 100% Motor com mais essa reportagem especial. Vivi Leiso para o 100% Motor. Utrecht Manufacturer. Utrecht Monitor. E aí Ah! Utrecht Monetarios.